Ei, meu amigo, estou com vocês, um pouquinho mais de Rádio de Águia no Festival de Verão, Salvador. Uma dessa música que a gente fala sempre, que é o nosso hino, é a música que melhor reflete esse momento do carnaval, é a música que melhor expressa o que é essa festa, a festa do trio elétrico. Quero ouvir! Ah, imagina só, que loucura, essa mistura, alegria, alegria é o estado que chamou de Bahia. De todos os santos, tem tanto que a fé, sagrado e profano, o Bahia doé. É o quê? É a na mal. Corredor a história, vitória, alfimia, caminhos de areia. E as minhas, peras, 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 e só o resanho, o bim, pelo man de feio, o rio. Na pele de caminhão, não pode tomar, o carnaval vai passar. Na pele do campo grande, com muitos filhos gigantes, de doutor e osmar. Chame, 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 gente, que a gente se compreve, cheio de alegria, abraçar e um poeta. A pele do trio elétrico, imagina só, que loucura, essa mistura, alegria, alegria é o estado que chamamos de Bahia. E chame, 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 ch Abençoando a nossa grande Bahia Péu de caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar A fé é o mundo grande, somos os filhos de cano E do Dourinho e Osmar Por isso, chame, 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 rei Que a gente se incomprete, cheio de alegria Abraçar e um poeta É o verdadeiro chame, 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 rei Que a gente se incomprete, cheio de alegria Abraçar e um poeta Abraçar e um poeta Vai subir!